Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo, só pra avisar pra vocês, se vocês não tiverem ativado o sininho, galera, ativa aí pra melhorar esse feedback, beleza, galera? Porque 100 vídeos por vídeo com 6k de inscritos tá foda, beleza? Então é isso, galera, fiquem com o vídeo e fui! Fala, galera, beleza? Quem tá falando do Slug? Mano, galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês o Photoshop Touch que eu uso, beleza, galera? Que é o 1.7.7, que é a versão de tablet Galera, antes de baixar essa versão, galera, eu queria avisar pra vocês que alguns celulares não vão funcionar, beleza? O meu é o Moto G3 Turbo e funciona de boa, mano, então é isso, né? Eu vou criar um projeto aqui só de boas, né, mano, só pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver... Então eu já vou ressaltar que não vai funcionar alguns celulares, beleza, galera? Deixa eu pegar alguma... Eu vou fazer um Cyber Effect aqui só pra mostrar pra vocês, beleza? E se esse vídeo pegar 40 likes, eu faço tutorial, beleza, galera? Deixa eu pegar minha cartoon aqui, mano, de boa Vou aumentar ela aqui, mano, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, o seguinte Vocês viram aqui, né, mano? Eu vou ter que extrair agora essa parte aqui, então eu vou clicar nesse... Nesse traçado branco, mano, vou esperar carregar, beleza? Selecionou aqui, deixa eu tirar isso aqui Beleza, galera, já selecionou... Já extrai aqui, né, mano? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar aqui essa... Não, deixa eu selecionar a pizza que é mais fácil Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, galera Se ficar alguma coisa ali no meio, não... Não vai... Não vai fazer diferença não, galera, porque vai ficar por trás, né? Agora eu vou fazer um degradê laranjado, mano Agora eu vou cancelar a seleção Eu vou vir aqui em FX Estilização, vidro Deixa eu carregar aqui É, como vocês podem ver, esse pé está hoje que é um pouco mais pesado, beleza, galera? Mas ele é um pouco mais completo, mano É bem melhor que a versão do celular, beleza? Essa versão aqui, pra você que não sabe, é a versão de tablet Enfim, galera, aqui você vai colocar só um pouco de dimensionado e intensidade em 62 Tá legal, beleza? Eu vou fazer na cartoon, né? Agora eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou duplicar essa camada aqui, ó Dupliquei, né? Agora eu vou ativar a cartoon Eu vou em FX Desfoque... Não, calma aí, que eu esqueci de colocar em sobreposição Soberposição linear Beleza, mano Agora eu vou em desfoque gaussiano Vou só dar um desfoque bem básico aqui, né, mano? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar no meio da cartoon Em cima da cartoon Ainda ficou forte Então eu vou diminuir a opossidade E tá aí, mano Bem simples, beleza, galera? O link vai estar na descrição E se esse vídeo bater 40 likes Eu faço tutorial de Cyber Effect, beleza? E esse aqui ficou meio bosta Mas eu vou ensinar meio... Mais direito, né? Enfim, galera Eu vou ficando por aqui, mano O link tá na descrição, beleza? Baixem aí Se divirtam Sei lá Faz... Faz seu thumbnail Seu banner, pá E é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço E fui! E aí E aí Obrigado.